Música Seja bem-vindo ao canal de Bolaço, eu sou o Dieguinho Bom, a galera tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão E como sempre, ó, muitas informações pra vocês Like no começo do vídeo que me ajuda bastante Tá chegando pela primeira vez aqui no canal Já se inscreva, ative o sininho das notificações E sigam o nosso perfil oficial lá no Instagram Aproveitando aí, já vamos começar o vídeo falando aí do novo uniforme do Vasco Falei pra vocês que eu ia emitir a minha opinião depois de tê-la na mão E agora vamos falar primeiro da preta, que é a camisa de goleiro Vou chegar até mais próximo da câmera aqui A camisa é bonita, eu gostei, mas poderia ser ainda melhor Ao meu gosto pessoal, eu não teria utilizado essa faixa diagonal fake aqui em preto, tá vendo? A camisa, ela tem toda a resposta da... Estava lá pra pegar... Ela tem toda a carta da resposta histórica aqui dentro dela Num cinza clarinho, tá vendo? Mas aqui ao lado do escudo, tem uma faixa fake diagonal toda preta A escrita não vem dentro dela aqui Meu gosto, meu gosto pessoal Ela não teria as escritas e seria toda lisa em preto Lembrando que essa camisa aqui é em comemoração aos 100 anos da carta da resposta histórica Então não faz sentido que ela fosse toda lisa Então já que é pra fazer essa colocação da resposta histórica aqui Que fosse toda ela na camisa sem essa faixa diagonal Tá vendo? Ela ficaria toda com os dizeres aqui E tudo bem, é bem sutil, é clarinho, tranquilo A parte das costas dela é toda lisa, tá? Toda preta Aqui na manguinha ela tem um 1924 a 2024 E aqui embaixo tem o mesmo escudo, esse escudo antigo do Vasco E vem aqui 100 anos da resposta histórica 1924 a 2024 Sobre o escudo, cara, lindo, espetacular, me apaixonei É um dos escudos mais antigos do Vasco ao longo dos anos O Vasco foi o redesenhando Esse aqui é um outro escudo aqui O Vasco foi o redesenhando Ah, é esse aqui, ó O Vasco foi o redesenhando, né? Deixou ele mais moderno, corrigiu algumas coisas Esse aqui é um dos primeiros escudos do Vasco Adorei, achei que ficou incrível Agora, me amarrei também, não tem botão, tá? Ela tem esse corte aqui no meio Esse designzinho um pouquinho diferente O tecido e o material é incrível, beleza? Então dê as minhas impressões aqui, gostei Vi hoje a camisa creme com dourado também A minha tá chegando ainda Gostei bastante Também vou formar melhor opinião Acho que ficaria ainda mais bonita Se ela também não tivesse a faixa diagonal fake Ela tem uma linha alta Sobre essa lente aqui Que ela faz a faixa diagonal de ponta a ponta Eu acho que ela ficaria ainda mais bonita Se ela fosse lisa Sem essa linha alta aqui Pra fazer essa faixa diagonal Mas quando a camisa chegar Eu vou olhar com mais calma E vou firmar a minha opinião Vocês podem adquirir essa camisa do Vasco Aqui na loja gigante da Colina Recreio Que é parceira nossa aqui do canal Vários produtos lá Você usando o nosso cupom Diaguinho 10 Você ganha desconto Lançamento não Mas tem outros produtos aí Das temporadas passadas Que tem na loja ainda Você consegue aplicar desconto Tá bom? Então dá uma olhadinha lá Chama eles O telefone tá na descrição do vídeo Tá passando pra vocês aí também na tela O Instagram deles Eles enviam para todo o Brasil Inclusive o dono da gigante da Colina Recreio É o Pablo Rabisco Ele faz esses quadros incríveis Outra vez eu mostrei esse quadro aqui Mó galera ficou Pô felizona aí com o quadro Então quem quiser adquirir Você pode estar adquirindo Lá no Instagram do Rabisco Vou deixar também O telefone dele aqui embaixo Dá um alô Fala que vem do canal Vultibolá Se ele te dá a moral Tem o quadro de São João Mário Com fundo preto Igual o meu Também tem com fundo branco E você também tem quadro De escalações históricas O time campeão da Copa do Brasil de 2011 O time campeão brasileiro de 97 2074 Libertadores de 98 Dá uma olhadinha lá tá Fica muito bonito pra decorar O meu fica aqui na parte um pouco mais alta Do meu escritório aqui Tá bom? Então dá uma olhadinha E chama o Rabisco lá Dito isso minha galera Vamos agora Falar do campeonato brasileiro Nós tivemos aí Praticamente a rodada quase que completa Já disputada E a gente vai falar A respeito de algumas coisas aqui Pra vocês A rodada pode ter sido Excelente ao Vasco Desde que o Vasco Vença aí o Bahia Na segunda-feira Vamos passar aqui os resultados Pra gente poder opinar Grêmio 3 Atletas Goinense 1 Vitória 2 Fluminense 1 Flamengo 4 Juventude 2 Palmeiras 2 Fortaleza 2 Atlético Paranaense Depois daquela campanha louca deles lá 3 a 0 no Cruzeiro Inclusive O Cruzeiro teve um jogador expulso Com menos de um minuto do primeiro tempo O Atlético com time reserva em casa Perdeu pro Inter Com 3 a 1 O Botafogo ganhou fora de casa O Bragantino por 1 a 0 O Criciú e o São Paulo ficaram no 1 a 1 Lembrando que domingo não tem rodada no brasileiro Porque em alguns estados brasileiros Tem segundo turno Pra votação aí de prefeito Então domingo não tem rodada Dois jogos finalizam a rodada Na segunda-feira Às 7 horas da noite Cuiabá e Corinthians E às 9 Vasco e Bragantino E aí por que eu acho que a rodada foi positiva Ao Vasco Se o Vasco conseguir vencer o Bahia O Vasco abre aí 5 pontos pro Grêmio Que hoje é o 11º colocado O Fluminense que era o 11º e caiu pra 12º O Vasco vencendo essa partida Ele abre 7 pontos Então ele respira ali na 10ª colocação Na verdade vencendo ele passa Até a equipe do Atlético Mineiro E ele meio que se consolida aí Ou ganha um bom fôlego pra essa reta final Depois desse jogo de segunda-feira Vão faltar 7 jogos E aí o Vasco ganha mais fôlego Pra acabar o campeonato Dentro ali do G10 Beleza? Pensando ali nas últimas possíveis vagas Pra Libertadores O Vasco vencendo Ele passa o Atlético Mineiro É um confronto direto aí com o Bahia O Vasco fica a 3 pontos no Bahia E o Cruzeiro que perdeu na rodada O Vasco fica aí a 1 ponto Ou seja Na próxima rodada Não no saldo de gols Porque o saldo do Vasco é menos 8 E o do Bahia é 6 Mas o Vasco pode empatar na pontuação Com o Bahia E pode ultrapassar o Cruzeiro Ou seja O Vasco pode Na outra rodada Vencendo essa rodada E a próxima E com o tropeço do Cruzeiro Chegar até a oitava colocação Por outro lado Olhando pra parte baixa da tabela Uma galera ali Que tava na zona Ou muito próximo Começou a arrancar O Vasco antes da rodada anterior Tava com 5 pontos da zona Conseguiu abrir pra 8 pontos E nesse momento A gordura caiu pra 6 O Juventude entrou na zona de rebaixamento Depois de muito tempo Mas o Bragantino pode terminar a rodada na zona Se o Corinthians venceu o Cuiabá O Corinthians salta aí de 32 pra 35 Empurra o Bragantino pra dentro da zona O Atlético-Paranense teria a mesma pontuação Mas seria o primeiro time fora da zona de rebaixamento Em caso de derrota do Vasco pro Bahia Batendo a madeira Essa gordura de 8 cai pra 6 Empatando A gente mantém em 7 pontos Vencendo Aí você praticamente Acaba com isso de vez 43 pontos Há dois pontinhos ali De matematicamente Selar isso E você vai ali Pra 9 pontos da zona E aí mata de vez a brincadeira Tá bom? Então o jogo de segunda-feira É muito importante Então acho que a rodada Pelos fatores que eu citei Foi positiva ao Vasco Inclusive quem for fazer a sua aposta Na segunda-feira Corre lá na Betfair Se cadastre Faça as suas apostas Tem pagamento através de Pix Ao se cadastrar Você tem até 600 reais aí Pra poder fazer as suas apostas grátis São 15 reais disponíveis Durante os 40 primeiros dias do seu cadastro Além disso Você tem direito a participar de 10 superpreços E 10 supercotações Que são as promoções que eu trago pra vocês aqui no canal Beleza? Betfair Parceira do canal Futebolado Lembrando que tem que ser maior de 18 anos E apostar com responsabilidade Isso aí não é renda extra É apenas pra você se divertir Você pode ganhar uma grana Mas você também pode perder Beleza? Virando a chave, galera Vamos falar um pouquinho de algumas informações aí Administrativas e do campo e bola O Vasco tem duas ausências importantes Pro jogo de segunda-feira Seu melhor primeiro volante, Hugo Moura Tomou o terceiro cartão amarelo e tá fora Assim também como o Pablo Verrete O favorito pra ganhar a vaga do Hugo Moura é o Esforza Podendo correr por fora aí o Souza Que eu não acredito O Souza sequer foi relacionado Nas duas últimas partidas do Vasco Então acho que o mais natural é o Esforza Ter essa oportunidade E também ter uma vaga aberta No comando do ataque Deixada pelo Verrete O mais provável é que o Rayan Seja esse jogador O Rayan não jogou a parte anterior Porque teve um desconforto E não foi relacionado Inclusive, na última vez que o Verrete Desfalcou o Vasco contra o Criciúma Lá ainda No primeiro... Não, no retorno já Mas no comecinho do retorno Quem foi titular na vaga dele Foi o Rayan Inclusive o Rayan Marcou um gol bonito Lá no estádio do Criciúma Beleza? Além do Rayan O GB e o Alex Teixeira Correm por fora Diria que o mais provável É que o Rayan Fique com a vaga Quero te ouvir Deixa a sua opinião aqui embaixo Nos comentários Quem vocês gostariam de ver na função Eu dei a sugestão De colocar o Pae Como falso 9 Se quiser jogar com o Coutinho e o Pae Juntos Essa é a oportunidade Sem o Verrete Pae, Coutinho e Verrete Para mim é maluquice Sem o Verrete Dá para testar Pode ser o Coutinho de 9 E o Pae de 10 também É uma opção Mas não acredito Que o Pae vai nessa linha Tá bom? Quero te ouvir Deixa a sua opinião aqui embaixo Nos comentários E agora, galera A gente vai falar aqui De 3 temas Para a gente encerrar E um que me deixou aí Com as parabólicas Um pouco ligadas Eu vou explicar para vocês Vamos começar agora Falando a respeito do Maicon Maicon tem contrato com o Vasco Até dezembro de 2025 Muitos acreditavam Que o contrato do Maicon Expirava agora em dezembro Mas não Vocês vão de lembrar Que ele renova o contrato dele No final do ano passado E ali naquela janela Do meio do ano Vitória ficou muito em cima Tinha aquele rumor De que o Maicon ia sair E tal Ficou naquela situação E o Vasco renovou O contrato do Maicon Até dezembro de 2025 Isso é o que está No Bira Da Federação do Estado Aqui do Rio de Janeiro E o GE Foi atrás disso E conseguiu Uma informação extra Além de ter contrato Até dezembro de 2025 Consta um aditivo No contrato do Maicon Que caso ele bata Algumas metas Não sabemos Quais metas são essas O contrato dele Renova automaticamente Até 2026 Isso considerando As metas a serem batidas Nessa temporada E na temporada Do ano que vem Então o Maicon Tem pelo menos Contrato com o Vasco Até dezembro de 2025 Ele fez 35 partidas Com a camisa do Vasco Na atual temporada Sendo titular em 32 Em apenas 3 oportunidades Ele entrou Vindo do banco de reservas Tá bom? Então é uma informação aí Importante para trazer para vocês Outro detalhe também Que diz muito Sobre alguns jogadores Importantes Que deixaram o Vasco Acho que todo mundo Está acompanhando O estrago que o Gabriel Peck O Luco Orediano E o Evander Têm feito na MLS E aí tem uma informação Importante A MLS tem as suas premiações Igual a NBA E eles vão fazer Uma votação agora Para eleger O melhor reforço Da temporada Aqui não é o melhor Jogador da liga Essa categoria também tem Mas o Gabriel Peck Está concorrendo Ao lado do Luco Orediano E do Luizito Soares Como as três melhores Contratações Dessa temporada Ou seja Só os jogadores Que chegaram Nessa temporada Que está em curso Inclusive o Peck Está com um altíssimo salário Lá Ele ganha pouco mais De um milhão De reais De salário Então o salário em dólar Foi para lá Ganhando Um belo salário Então quero te ouvir Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Vocês imaginavam Que o Peck Ia fazer todo esse estrago No MLS Inclusive o próprio Luca Orediano Que é um jogador Que também Ainda pertence ao Vasco Mas tem gatilhos No contrato dele Batendo algumas metas O Cincinnati Tem o direito De exercer A opção de compra Acho que dificilmente O Luca Orediano Retorna Ao Vasco da Gama E aí Para a gente Caminhar para a reta final Queria falar de um jogador Que eu confesso Que ele é meio folclórico E tal Acho que ele me lembra Até um pouquinho O Riascos Não em qualidade de carreira Porque o Bolasier Teve uma carreira Muito maior Do que a do Riascos Mas o jeitão dele Folclórico De jogar De fazer presepada Até de ser um cara Brincalhão Um cara engraçado Ele tirou sal Para caramba Do Fluminense Inclusive Do Botafogo Desculpa Nesse jogo Que foi importante Para o Botafogo No Maracanã E o Botafogo Tropeçou Ele gravou um vídeo Nessa cara Do motel virado Para estar Mandando um abraço Para a galera Do Rio de Janeiro E o Bolasier Deu uma entrevista Para o Duda Garbi Do Um Assado Para Que é um trabalho Incrível Gosto muito Do Duda Garbi E o Bolasier Fala que conhece o Vasco Já há um tempão É fã do Edmundo Vou trazer para vocês Mais detalhes Do Bolasier Mas antes Lembrar vocês Que é extinto Viaz e é parceira Nossa Aqui do nosso canal Na extinto Viaz Tem muitos benefícios 10% de desconto Em dois itens Que são os mais caros De uma viagem Hospedagem Passagem aérea Inclusive Teve um inscrito Aqui do canal Que fechou a viagem Dele para o Rio de Janeiro Já pela extinto Viaz e me disse Que foi incrível Ele veio assistir Vasco Cuiabá Inclusive é pé quente Veio aí O Vascão venceu Mandar um beijo Para ele Então você Que quiser fazer Suas viagens Procure a extinto Viaz A extinto Viaz É uma empresa Do grupo Dicas de Mendoza Fundada em 2019 Ela faz viagens Para o Brasil inteiro E para todo mundo Diferente da Dicas de Mendoza Que só faz viagens Ali para Mendoza Na Argentina Eles são especialistas Em viagens esportivas E também Cruzeiro Então chama eles Aqui no telefone Que está passando aqui embaixo Faz a tua cotação Dá uma olhadinha No Instagram deles Aí também Para vocês conhecerem Um pouco melhor o trabalho Está chegando aí Período de Black Friday Rolam várias promoções Mas não esquece De mencionar Que veio aqui do canal Que você vai ser Super bem atendido E use o cupom DIEGUINH10 Você vai ganhar 10% de desconto Aí nas passagens aéreas E também Na hospedagem Beleza? Chito Viagens Parceira do canal Futebolaz Coi Faz lá A tua cotação E agora Vamos falar Do Yensick Bonazie Aspas para ele Aqui no canal Do Luzagardo Quando eu vim ao Brasil Tem tantas partidas boas Para jogar na Série A Tem muitos times bons Grêmio Flamengo Palmeiras Bahia Vasto São Paulo São tantos Talvez tenha 15 e 18 bons times Santos Esses são jogos Pelos quais você fica empolgado Porque tem muitos torcedores E eu gosto de jogar Em estádios cheios Por exemplo Eu conheço o Vasco Faz muito tempo Por quê? Por causa do Edmundo Eu nunca joguei contra ele Eu conheço a faixa E eu conheço o time A faixa que ele está falando É a faixa diagonal Da camisa Qualquer time que goste Eu sempre jogo melhor Contra eles Contra o Arsenal Era a mesma coisa Eu torço por eles Mas quando eu jogava contra Eu mandava ver O Vasco é a mesma coisa Eu gosto deles Jogo contra E mando ver Algo natural Só acontece É o meu jeito Eu respeito E gosto muito Do Vasco No Brasil Obviamente Eu também conheço o Corinthians Porque eu tenho alguns amigos Que jogaram lá Como o Kazin O gringo da favela Não sei se vocês lembram dele Obviamente o Botafogo também Nós conhecemos Porque o dono é o mesmo Do Crystal Palace O John Texto Quando eu olhei os times Eu conhecia oito Cruzeiro Eu conhecia tantos times Eu dizia Nossa Esses podem ser bons jogos E isso pra mim é o principal Eu gosto do desafio Da sensação de jogar na frente Impressionando as pessoas E fazendo o meu melhor Em campo E aí eu queria lançar Uma pergunta pra vocês O que vocês acham Do Bolazier Acha que o Bolazier Tem vaga no time do Vasco No ano que vem Ele é congolês Tem 35 anos de idade E fez uma carreira sólida Atuando na Premier League Jogou vários clubes Então o cara é completamente Experimentado É um ponta esquerda De origem Mas pode jogar também Dentro da área Disse aí que tem muito carinho Pelo Vasco da Gama É fã do Edmundo Conhece a camisa do Vasco Pela faixa diagonal E é muito fã do Edmundo E diz aí que gosta de mandar ver Contra essas equipes aí Que ele é fã Inclusive ele ia muito bem Nos clássicos Que ele fazia contra o Arsenal E ele fala que torce Pro Arsenal na Premier League Eu costumo dizer Que idade é só um número E aí a gente pode dar N exemplos aqui O Hulk tem 38 anos de idade Mas ele não se comporta Como um jogador de 38 anos Ele luta Ele briga Ele arrasta Ele ganha duelo físico Ele joga com frequência O mesmo vale Por exemplo Pro Thiago Silva Que até chegar ao Fluminense Era titularíssimo do Chelsea Já aí com seus 40 anos de idade Acabou de ter uma lesão Tem jogado pouco Esses últimos jogos do Fluminense Mas é um cara Que joga com regularidade O Nenê aos 35 anos de idade Estava chegando ao Vasco Ali em 2015 Olha quanta bola o Nenê jogou Tem jogadores mais jovens Eu posso pegar o exemplo aqui Do próprio Rames Rodrigues Com seus 31, 32 anos Que já joga numa rotação Bem mais abaixo Eu em linha geral Não gosto de medalhão Jogador de nome em final de carreira Mas há casos e casos O Zé Roberto com essa idade Jogava muito Tanto que esticou a carreira Até os 43 anos Então tem caso e caso O Fábio é um baita exemplo É os 43 anos Ainda pega pra caramba no gol Então há caso e caso Mas esquecendo Essa linha geral De gostar Ou de não gostar De medalhões Achar que alguns valem Outros não O Bolazier Tem contrato com o Criciúma Só até dezembro Não deve ter um salário Tão alto assim Acha que caberia Pra ser um jogador Para composição de elenco Ser uma sombra Alverrete Podendo jogar ainda De ponta esquerda Em alguns jogos Quero te ouvir Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Lembrando que o Vasco Ainda não tem Um parceiro comercial Pra comprar a SAF Vou falar muito disso Inclusive no nosso próximo vídeo E o Vasco Vai ter que apostar Em algumas contratações Ali um pouco mais baratas Um pouco mais De criatividade Dentro desse perfil Você acha que o Bolazier Pode ajudar Inclusive pelo Criciúma Ele tem seis voos marcados E três assistências Atuando Um jogador grande Ele tem uma boa estatura O Bolazier tem Um metro e oitenta e cinco É um cara forte E por exemplo Um grande exemplo Perdão a redundância O Verrete chegou ao Vasco Com a mesma idade Do Bolazier de hoje Ele chegou com trinta e cinco Na atual temporada O Verrete fez trinta e seis E é mais um exemplo De um cara que tem Idade alta Mas corre Briga, luta Os noventa minutos Como se tivesse ainda Vinte e poucos anos de idade Então tem casos e casos O Coutinho por exemplo E o Paê Tem um gap enorme de idade Um tem trinta e dois O outro tem trinta e seis Trinta e oito Perdão Trinta e sete O Paê faz trinta e oito O ano que vem Mas são jogadores Que já jogam Numa rotação mais abaixo Não conseguem Recompor pra marcar Então enfim Tem vários exemplos aí A gente não pode ficar Preso só à idade É olhar o momento O momento atual Do Bolazier Cabe? Vocês acham que valeria O Vasco Fazer uma investida Aproveitar o carinho dele aí Pra tentar pegar ele de graça Pro ano que vem? Quero te ouvir Deixa sua opinião aqui embaixo Nos comentários Beleza? Então é isso minha galera Sim eu vou encerrando com vocês A nossa primeira edição Do Domingão Logo mais eu chego Com a segunda pra vocês Beleza? Pra quem vai votar aí Quem é de São Paulo De outras capitais Boa votação aí Tá bom? Um, dois, três Futebolasso Tamo junto família Qualquer momento De quem vai votar mais Seu bruto Valeu? Fui!